Encontre a letra diferente antes do fim do tempo. Ela está bem aqui. E você? Achou? No Kispanda de hoje vamos tentar desvendar várias charas. Serão 25 super desafios para você jogar. E você? É bom em charadas? Então é isso que vamos ver. Número 1. Vamos começar com charadas fáceis para desbloquear seu cérebro. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Se deu bem nesse desafio? Número 2. Charada matemática. Quanto é? 5. Mais 7. Mais 2? Acertou quem respondeu que a resposta é 14. Número 3. Encontre o símbolo diferente antes que o tempo acabe. O diferente é esse aqui. Bem facinho essa. Número 4. Teste de atenção. Memorize as cores. Em que número está os quadrados amarelos? Acertou quem disse número 5 e número 8. Fácil demais. Número 5. Complete esse ditado popular. Mentira tem perna. Se você respondeu que tem perna curta. Você acertou. Número 6. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está fácil. Já deixa um like abençoado e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é jacaré. Número 7. O que é o que é? O que é que tem mais de mil buracos? A resposta correta é a peneira. Mandou nesse desafio? Número 8. Teste de inglês. Como se escreve porco em inglês? A resposta correta é Pig. Você já sabia? Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar mais um pouco. Essa é a fase 2. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Só quem tem bastante atenção achou. Número 10. Charada matemática. Quanto é 10? Mais 9? Mais 5? A resposta correta para esse enigma é 24. Número 11. Encontre dois símbolos diferentes. Essa está bem mais difícil. Aqui estão eles. Bem mais difícil, não é mesmo? Número 12. Teste de atenção. Memorize as cores. Em que número está os quadrados verdes? Acertou quem disse número 4 e número 7? Acertou esse desafio? Número 13. Complete esse ditado popular. Quem conta um conto aumenta um. Se você respondeu que aumenta um ponto, você acertou. Número 14. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está mais difícil. Só quem ama Jesus vai deixar o like no vídeo. Acertou quem disse que a palavra é leão marinho. Número 15. O que é o que é? São duas irmãs no nome, mudadas no parecer. Uma serve para vestir, outra serve de comer. Acertou quem disse que é a manga. Me diz se você acertou aí nos comentários. Número 16. Teste de inglês. Como se escreve leão em inglês? A resposta correta é Lion. E você acertou? Número 17. Vamos para a mais difícil. Essa é a fase 3. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Ele está bem aqui. Conseguiu memorizar? Número 18. Charada matemática. Quanto é 15? Mais 9. Mais 6? Só quem disse que a resposta é 30 acertou essa charada. Número 19. Encontre três símbolos diferentes. Essa está bem mais difícil. E você se deu bem nesse desafio? Número 20. Super teste de atenção. Memorize as cores. Essa está insana. Em que número está os quadrados rosas? Se você respondeu número 1. 9 e 11 você acertou na mosca. Número 21. Complete esse ditado popular. Quem semeia vento, cole. Se você respondeu que cole tempestade. Você acertou. Número 22. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está bem insana. Já deixa um like abençoado no vídeo. Acertou quem disse que a palavra é guarda-sol. Número 23. O que é o que é? Que quando trabalha, deixa qualquer um de boca aberta. A resposta correta é o dentista. E você? Acertou? Número 24. Teste de inglês. Como se escreve cobre em inglês? A resposta correta é Snake. Você já sabia? Número 25. Encontre três símbolos diferentes. Essa está insana. Aqui estão eles. E você se deu bem nesse desafio? E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.